Está para amanhecer Opa, opa, nada é mera ilusão Opa, 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 com preguiça a vida passa Verdejando meu olhar Por Deus, eu estico a rede de pescar Dá tempo, um sonho, viajar Um rio e eu sem afovar Deus, eu estico a rede de pescar Dá tempo, um sonho, viajar Um rio e eu sem afovar Eu já me acostumei Opa, opa, opa Com a tua santa aparição Opa, opa, opa Em cores pintando as palmeiras E a vida no lugar Lá vem, lá para a vida sem cessar Estende o tempo pra aquar Um rio e eu sem afovar Lá vem, lá para a vida sem cessar Estende o tempo pra aquarar Um rio e eu sem afovar Eu vos enfia areia branca Está para amanhecer Opa, opa, opa Que gostoso! Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Cantaria, galera Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Deixa comigo Se amar é sofrer Eu não quero mais amar Outra companheira Igual aquela não há Não há Que lindo sou eto Balançando com você Oba, oba mil vezes, né tio? Obrigado!